Boa noite gurizada, tudo certo? Vou mostrar pra vocês aqui o servizinho diferente aqui na Fina. Vamos com essa série 1 aqui, é uma 120i. Pra quem não sabe, a 120 usa o mesmo motor da 320 F30. Essa é uma carroceria F20 da série 1. É um 2.0 turbo, carrinho bem legal, um pouquinho menor que é a série 3 e olha só o estado aqui ó. O que que aconteceu gurizada com essa série 1, 2015, bem nova e inteira desmontada. Olha aí ó. Nossa, todos os acabamentos aqui atrás que eu desmontei. Olha aí ó. Vou mostrar pra vocês o que que aconteceu. Tava entrando água nesse carro, encharcando os carpetes. Aí foi desmontado pra remover os carpetes. pra secar e higienizar, né? A parte da frente ali, infelizmente, pra tirar. É um serviço muito complexo, envolve tirar ou remover o painel inteiro. Comecei a desmontar, mas aquela parte do meio não sai. Então, preferimos secar da maneira que deu com ele no lugar ali, levantando ele. E o traseiro, a gente conseguiu sim remover. Então, um amigo nosso, o Jean, da Como Novo, que é uma empresa de higienização, vai estar vindo aqui amanhã, hoje ou amanhã, pra fazer a higienização desses carpetes, né? Com os equipamentos corretos pra isso. E muita coisa foi desmontada pra descobrir de onde que tava entrando água nesse carro. Vou mostrar pra vocês aonde que era a fonte da entrada de água aqui, ó. Era pelos forros de porta, nas quatro portas, gurizada. Aqui, ó, pode até ver que tem marca de água aqui, ó. Isso aqui, na minha opinião, é uma falha de projeto, tá, da BMW. Acontece das carrocerias F30, F20, né? E, cara, não tem outra explicação a não ser uma falha de projeto num carro super novo e íntegro como esse aqui. Esse carro não é batido, não tem nada de acidente e tava infiltrando água, né? Então, assim, ó, eles usam esse feltro aqui, ó. É tipo um, cara, tipo uma espuma. Essa espuma faz a vedação da parte interna da porta aqui, ó, essa parte oca, para o forro de porta. Aqui vocês podem ver que ela tem uma cola, só que o que acontece? Essa cola não adere bem nessa espuma. Ela tava colada aqui, só que, ó, não adere. E, com o volume de água que entra, a porta é projetada para entrar a água pelo lado de fora. E essa água acaba entrando aqui dentro. Se você olhar esses conectores aqui, são todos conectores blindados com borracha. Ou seja, são resistentes à água. É o único conector que fica aqui em contato, digamos assim. E as portas têm um dreno aqui embaixo. Então, é natural, é projetado para a água entrar pela parte de fora do vidro. Passar por dentro da porta aqui e escoar pelo dreno. Claro, isso não é muita água que passa, né? É só que a borracha não consegue segurar. Mas essa água não pode ir para dentro, né? Como é o que tá acontecendo aqui nessa série 1. E acontece porque o que promove a vedação é essa peça aqui, ó. Ó, essa peça aqui. E, nesse caso aqui, ela já tava totalmente descolada aqui. Tava mais ou menos assim. Eu só puxei aqui com o dedo aqui e já arranquei ela inteira fora. Então, o que acontece? Essa parte fica por dentro do forro de porta e para dentro dessa borracha. Então, essa água acaba entrando bem por aqui e encharcando os carpetes, tá? Então, o problema é bem de projeto mesmo aí do BMW. A gente vai resolver. Eu vou mostrar para vocês ali do outro lado. Eu já fiz a remoção dessa cola. Essa cola é horrível de remover. Dá um trabalho. Valeu, mas tem que ser bem removida, né? Ó, aqui vocês podem ver que tá bem lisinho, né? Já removi 100% e agora eu vou providenciar um plástico. Então, para não usar mais aquela espuma, vou providenciar um plástico bem grosso e fazer a vedação, provavelmente com uma cola dupla face, a parte de vedação, ainda vou ver como é que eu faço. Daí, depois eu mostro para vocês, Grisada. Então, série 1zinha aí, inteira, desmontada. Isso aí é para ficar ninja nos acabamentos, né, cara? Vou marcar o... Grisada, série 1. Então, finalizei as portas traseiras aqui. Estou fazendo a dianteira, mostrar para vocês como é que está ficando o serviço. Aqui nessa eu mudei um pouquinho a estratégia, usei a própria cola original, um soprador térmico, derreti ela bem e vim vedando aqui, ó. Com esse plástico que não tinha, isso aqui não tinha, tá? A gente recortou no formatinho, bonitinho. E agora ficou hiper vedado, hiper original também, né, cara? Tudo branquinho, tipo padrãozinho mesmo, original. Agora eu vim com o feltro em cima e depois o forro de porta. Daí falta só mais um. Servicinho bem chato fazer, viu? Vou contar para vocês. E a cada dia que passa, Grisada, a V12 vai tomando mais forma aqui, ó. Painelzão já quase tudo no lugar. E aqui a Letícia, mesmo sem ter nada do chicote original, tudo chicote aqui da frente é da FT, mas ela conseguiu pegar a tomada de diagnóstico que a gente já comentado antes. Da série 7. Da série 7 e ligar no chicote da carroceria. E deu certo, Letícia? Deu. Funcionou? Funcionou. Vamos mostrar alguma coisa, Gui? O que você está fazendo? Aqui está no módulo dos paróis, né? Dá para testar individualmente cada um? Aqui está tudo ligado, né, tá? A gente está ligando tudo. Só o parafato que está desligado da carroceria, porque ele está comente. Dá para fazer um negócio de miata, miateiro aqui. Olha lá. Essa foi o Yoshi. Um abraço aí para o Yoshi, ó. Vai com o outro. Paralucinar, mas isso deve ser muito legal. Mostra aí o que mais tem opção legal no Impa. É, esse aqui, por exemplo, é módulo de farol, né? Dá para ver erros que tem e tal, né? Deve ter bastante coisa que foi bastante mexida para apagar já. Sem erro. Ah, depois que eu mexo e limpou todos os erros. Daí, vamos ver o que mais tem. Tem... Aqui no meu caso, o motor e a transmissão não vai ter mais nada, porque... Porque a gente eliminou. Motor, a gente vê todos os códigos pela FT. Mas da carroceria, tudo que tiver módulo, desde painel... Painel também deu para acessar. Qualquer outra coisa que tiver módulo no carro, conforto e tal, a gente acessa pela tomada de diagnóstico. É muito massa, né? Muito, né? E tem módulo nesse carro, né? Olha, isso aqui é o outro. Alarma, esse derro. Eu acho que nem tem esse carro. Tem muita coisa que deve estar desligada, né? Aqui, ó. Aqui não acessou, mas vamos ter que achar o módulo dele. Para ver se está funcionando e tal. Tem coisa que não acessa, tipo... Não só aqui, né? Tem coisa de carro novo também que não acessa. Igual na E46, a gente foi tentar acessar um módulo de ar-condicionado e não acessou. Então, tem coisa que a gente não acessa. Acessou o do ar, né? Não, não acessei. Ó, aqui eu já fiz um suportezinho para o reservatório de água. Agora falta ligar mais duas mangueiras e a gente já finaliza a parte de arrefecimento também. Acho que vai entrar. Acho que o ar-condicionado vai entrar. Filmei que é boa. Tem nada. Ó, agulizadinha. Aqui o módulo do ar-condicionado também acessou, ó. Olha que legal quanta informação tem. Toda temperatura. Ele é um dual zone, né? Nas duas zonas. Olha que bacana aí. Qual a posição do ar-condicionado para cada um. Apesar do carro ter sido picoteado inteiro. Né, Letícia? Eu abri até essa central do ar-condicionado poder pegar o sinal para mandar para a FT, ó. Tá vendo? Não destrui nada, ó. Muito legal estar funcionando essas coisas aqui. Bom, uma coisa, vamos dizer assim, nessa altura do projeto é quase dizer assim um capricho. Sim. É. Sim, porque é tipo... Usabilidade é muito pouca disso aqui. Sim, porque... Mas é muito legal ver funcionando. A gente vai tentar colocar com o scanner e o scanner mesmo não lê, que só lê até 92. E a fabricação do carro é 90, mudou em 91, tipo, o scanner não leu nada. Mas aí tem que ter um computador com um ímpar que tenha serial para poder ler. É, gurizada. Aqui, ó. É o mesmo esquema. Esse scanner aqui é o scanner que a gente tem para as BMWs antigas. Ele não usa nem cabo USB. Ele usa um cabo serial. E tem que ser um serial. É um cabo que a gente importou já faz um tempo. Justamente para as BMWs pré 96. Que o ímpar com USB funciona só nas 97 para frente. Então tem muita coisa aqui assim, para mexer nesses carros. Parte de codificação e tal. Preciso desse cabo. Aqui, no caso, o ímpar é um scanner, né? Tipo, ó. É basicamente o que o scanner faria. Mas aí a gente tem outros programas aqui que é para a parte de codificação. Ó, que legal aí. Olha quem está na capa. Eu vou abrir aqui para mostrar para o agulizado também o... Ixi, 20 horas com esse computador. O outro programa que é o... Como é que era o nome mesmo? Não sei. Não é esse que está aqui? O DIS. Tem que abrir a máquina virtual. Entendeu? Eu já abro aí para vocês e mostro, gurizada. Ó, gurizada. Isso aqui é a coisa mais... Oh, desculpa. Vocês vão ver na vida. Esse é como se fosse... Na verdade, é o scanner original do BMW. De época, né? Ele é um sistema operacional. Aqui ele funciona numa máquina virtual. Então ele não é um programa instalado no Windows. Ele é um sistema operacional... Completamente diferente, assim. É um doso. É o próprio, né, cara? É um doso. Demora para abrir. Sim, hein? Ele tem que... Você tem que, tipo... Tem procedimento para você fechar ele. Não é simplesmente ir lá desligar que buga tudo. É bem antigão mesmo o bagulho. Isso aqui, cara... Pô, para fazer codificação de módulos, essas coisas, tudo funciona. Muitas vezes não precisa nas carrocerias mais antigas, mas quando precisa é uma baita ferramenta. Será que vai funcionar o ABS dela, Guilherme? Temos o que fazer, né? Olha só. The Systems Caminé. E daí vocês vão ver quem que é a capa do sistema original do BMW na época. Vocês vão ver qual que é o carro, né? Olha aí, gurizada. Série 8, BMW, V12. Programa original BMW. Quem está estampando aqui, ó. Que motor que é esse aqui, Letícia? Ah, cara, eu acho... Eu acho que é um V12. A nossa é mais bonita que a nossa tem as TS, né? Sim, as Stronzer. Essa rodinha aqui, mas... Que agora estão na posição certa. Eu tenho que colocar o que eu sou certa. Ó, essa roda aqui, as TS. As rodas hoje, acho que as mais raras. Ah, 21. As mais raras da BMW. E as mais valorizadas no mundo. Vamos mostrar para vocês aqui como é que funciona. Já vamos testar em tempo real, que eu nunca abri o Diz aqui com ela. É, ele consegue puxar? Aqui nós vamos no diagnóstico. Nossa, olha isso. Muito moderno. Ó. Ele é lento, gurizada. O bagulho é louco. Antigamente os caras tinham paciência, né? Nós somos da geração, já... Os computadores já eram mais rapidinho, né? Imagina isso aqui em 1990. Os caras cobrando por hora no funcionário. Ó, e aqui você tem todas as séries, né? Vamos em série 8. E31. E setinha. Aqui já abre o painel de diagnóstico. Vai falar que não tem comunicação com o motor. Ó, aqui temos todas... Ó, já deu um pau aqui, Gregorio. Galerinha, então fizemos funcionar aqui o nosso amigo D.I.F. Demorou só 4 horas. É, ele é bem lento, bem... Setinha, mas funciona muito bem, né? Funciona bem. Depois que ele embala, é tipo... O carro, vamos dizer, na estrada. Depois que ele embala, vai. Então aqui só vou mostrar, tem quantos? Cinquenta e cinco módulos, acho. Cinquenta e seis módulos. No carro inteiro, né? Aquele lista... Todos esses módulos. Tem cinco e seis, ali. E o que você mexeu, Willett? Teve coisas, inclusive, que nos ajudou aqui na montagem agora já, né? Sim, é porque desde que o carro chegou, tentando fazer a temperatura do painel funcionar. E eu não estava conseguindo. Daí eu achei que fosse algum erro meu, né? Tipo, daqui lá pra dentro. E na verdade, não. Daí ele indicou que pode ser circuito aberto no EKM. O EKM é o módulo de controle da carroceria. Então, tipo assim, a informação vai daqui lá pra dentro pro EKM. O EKM me manda pro módulo do painel. Então o problema tá entre o EKM e o módulo do painel. Daí ele já me deu os pinos pra eu poder olhar e checar se tem a voltagem ou não. Então, essa informação chega lá. Isso é muito legal. Tipo, ele já dá sugestões de como corrigir o problema. Sim, é um troubleshooting. É, esse é o software original. Então aqui a gente tem a possibilidade de entrar em qualquer um dos módulos, né? Vou entrar no EKM aqui, por exemplo, pra vocês verem. Aqui é meu de cima. Tem os OKI e tem o OKM. Aqui ele já pega o número do software. Fabricação, data de fabricação, tudo certinho. Ó, gurizada, por exemplo, aqui, ó. Aqui tá dando esse erro, ó. Sensor de temperatura do arrefecimento, circuito aberto ou curto-circuito propositivo. Então, aí a gente entra nesse erro aqui. E ele já nos dá as dicas de como resolver, ó. Troubleshooting aqui. Pera, depois que ele embala, vai, tá vendo? É, ele fica até rapidinho. Até pra acionar as coisas no carro de rápido. Então, vamos tentar resolver agora. Vamos lá. Tchau.